Hoje é o dia em que o Mauro Cid, o faz tudo do Bolsonaro, vai prestar depoimento. E tá todo mundo achando que ele pode abrir o bico, ele pode entregar ao Bolsonaro. Da boca pra fora, os aliados do Bolsonaro falam que não, que o Mauro Cid é fiel, que ele é leal, que ele não vai entregar. Mas e se ele já entregou e a gente não sabe? Existe essa possibilidade? Eu vou te explicar com calma como que é isso. Vem comigo! Olá, como que você está nessa quinta-feira, 18 de maio de 2023? Meu nome é Roberto Cardoso, aqui não tem enrolação, a gente vai direto ao assunto. Eu só vou pedir pra você, tá aqui pela primeira vez? Se inscreve no canal. Pô, é só mexer um dedo, é de graça, clica aí, se inscreve no canal. Se você já é inscrito, torne-se membro pra fortalecer o nosso trabalho, tá? A questão é o seguinte, o Mauro Cid, que é o ajudante de ordens do Bolsonaro, isso é um nome chique pra faz tudo, braço direito, ele vai prestar depoimento hoje na Polícia Federal. O pessoal do entorno do Bolsonaro diz que ele é um cara militar, que ele é leal, que ele não trairia o Bolsonaro, que ele vai se manter calado e vai segurar a bronca sozinho. O problema é o seguinte, e se esse cara já falou? E se esse cara já entregou e a gente não sabe? Porque eu vou te explicar como que essa coisa funciona. Vem comigo que eu vou te explicar. Olha aqui. A APF, Bolsonaro, disse que não sabia de fraude de Mauro Cid com vacina. O Mauro Cid presta depoimento hoje, mas o Bolsonaro já prestou depoimento. E o Bolsonaro tirou o corpo fora, jogou o abacaxi no colo do Mauro Cid, falou, olha, quem fez foi ele, eu não tava sabendo de nada, eu não dei ordem nenhuma, ele que se vire. O Bolsonaro tirou dele da reta, jogou no colo do Mauro Cid. Nem Bolsonaro fez nada, nem os bolsonaristas, porque Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, ninguém foi visitar ele na prisão. O cara tá largado lá. Ele não tem apoio do Bolsonaro, nem dos bolsonaristas e também não tem dos militares. Não só o bolsonarismo, como os militares abandonaram o Mauro Cid. Os militares estão falando, se ele fez coisa errada, ele que se vire, nós não vamos passar a mão na cabeça, ele que arque com os B.O.s dele. Então a situação dele é, ele tá completamente abandonado. Ele pode fazer o depoimento hoje. O medo maior dos aliados do Bolsonaro é que amanhã tem a esposa dele. A esposa do Mauro Cid tá naquela situação. Por que que esse cara vai segurar toda a bronca pra proteger o Bolsonaro? Quer dizer, o meu marido, o pai da minha filha vai preso pra deixar o Bolsonaro solto? Ele vai prejudicar a nossa família pra favorecer o Bolsonaro? O maior medo dos aliados do Bolsonaro é a esposa. A possibilidade de a mulher do coronel Cid explodir preocupa aliados. Então o medo é, se ele não falar hoje e se ela fala amanhã? Tem a chance disso acontecer, porque ela é esquentada, ela tem personalidade forte, o temperamento dela é difícil. Então tem esse receio. Mas o Mauro Cid tinha um advogado que era o advogado do Flávio Bolsonaro. Aí tava na cara que ele não ia fazer delação. O Flávio não é bobo? Falou, ó, vou te dar um advogado aqui de graça. Só que é o advogado dele. Então se o cara é advogado da família Bolsonaro, é claro que ele não quer delação. Ele quer proteger a família Bolsonaro. Mas ele trocou. O Mauro Cid acaba de trocar de advogado. Agora ele tá com um advogado que é especialista em delação premiada. Ele já fez várias. Então pulga atrás da orelha. Agora sabe quem fez exatamente esse mesmo movimento? Anderson Torres. O Anderson Torres que tava preso desde 14 de janeiro, ficou quatro meses preso. Ele estava com um advogado. Exatamente o mesmo advogado. O Flávio Bolsonaro cedeu o advogado dele, perdão, pros dois. Tanto pro Anderson Torres quanto pro Mauro Cid. E o Anderson Torres trocou de advogado também. Abandonou o advogado da família Bolsonaro. E aí aconteceu uma coisa estranha. Aí é que o bicho pega. Vem aqui comigo, ó. Moraes nega pedido de liberdade pra Anderson Torres. Quando que foi isso? 20 de abril. No dia 20 de abril, o Anderson Torres tinha pedido a liberdade pra Alexandre de Moraes. Ele falou, não. Não vai sair. Vai ficar preso. Tá. Só que aconteceu um fato muito grave. No celular do Mauro Cid, acharam conversas com o Anderson Torres que diziam simplesmente que o Anderson Torres estava planejando sequestrar o Alexandre de Moraes e levar ele pra um lugar incerto e não sabido. Isso é um jeito bonito de falar que o Anderson Torres estava planejando sequestrar e matar o Alexandre de Moraes. Isso não é grave? Você saber que o cara que tá preso queria te matar, você soltaria esse cara? Pois é. Ele já tinha acabado de negar a liberdade. E aí eles descobriram desse plano do Anderson Torres. Só que no mesmo dia que a gente ficou sabendo do plano, olha, está na mesma notícia. Moraes manda soltar Anderson Torres. Como assim? Como assim? Como que ele acabou de negar a liberdade pro cara? Descobriu que o cara queria sequestrar e matá-lo? E agora tá soltando? Como é que o cara fez isso? A grande suspeita dos aliados do Bolsonaro é que ele colaborou. Ele abriu a boca. Ele trocou de advogado, tirou o advogado do Flávio Bolsonaro. Tá com outro advogado. O Alexandre de Moraes que tinha negado a liberdade. Agora resolveu soltar, mesmo descobrindo que o cara tinha um plano pra matá-lo. Ele deve ter soltado tudo. E os movimentos do Mauro Cid são exatamente os mesmos. Ele tinha o advogado do Flávio Bolsonaro. Trocou por um advogado especialista em delação premiada. Agora ele vai prestar depoimento. E se ele sair? Nós não vamos saber. Não vão abrir simplesmente. Olha, o cara delatou, o Bolsonaro tá preso. Vai ficar lá porque o processo é todo sigiloso. Eles vão continuar colhendo as provas. Ele vai delatar? Não é assim. Bolsonaro é culpado. Não, ele tem que dizer provas. Ele tem que falar, olha, vai lá que lá tem dinheiro. Aqui tem uma empresa onde ele lava dinheiro. Ali é um lugar por onde tinha aquela pessoa que fazia tal coisa. Ele vai ter que entregar o esquema. E aí eles vão atrás de conferir se é isso mesmo. Isso vai levar um tempo. Então até que a casa caia pra valer, nós não vamos saber de nada. Nem que o Anderson Torres delatou, nem que o Mauro Cid delatou. Até porque a própria vida deles passa a estar em risco. Se o cara vai pra casa sendo o grande delator, a vida dele tá em risco. Mas o entorno do Bolsonaro tá com muito medo. Eles não falam. Da boca pra fora eles não falam. Mas eles sabem que existe a grande possibilidade do Anderson Torres já ter delatado. E de que o Mauro Cid vá delatar também. O que você acha? A casa vai cair pro Bolsonaro? Ou o Mauro Cid vai escolher ficar preso enquanto o Bolsonaro anda na rua? Qual que é a sua opinião? Escreve aqui nos comentários que eu vou ler, tá bom? Antes de sair, se inscreve no canal e não esquece de dar o like. Valeu? Beijo grande e eu já fui! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Obrigado.